Oi galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje fazendo um especial de Dias das Mães, faz algum tempo que eu estou querendo trazer para vocês e vocês também estão pedindo bastante pintura gestacional, por isso eu trouxe hoje aqui a Vanessa, que vai emprestar a barriguinha dela, com o nosso querido Júlio que já está aqui, logo logo ele está aqui brincando, né? O que é importante dizer só na pintura gestacional é que é interessante vocês terem algum molde, conversar com a gestante também é legal, para saber o que elas querem, dar alguns modelinhos para elas escolherem, tá? E no mais assim, é ter muito carinho, paciência, porque gestantes têm que parar um pouquinho para se alimentar, para ir no banheiro, né? Então é mais isso mesmo, demora cerca de uma a duas horas, tá? Já deixei o molde pronto, tá? Como vocês vão ver aí, para mim ter uma referência do que eu quero fazer, eu busquei uma imagem da internet, tá? Mas vocês também podem criar outras figuras, pode ser bebê, pode ser personagem, aí vai do que vocês conversarem. E quero aproveitar também e já desejar um feliz Dias das Mães, muito carinhoso, muito abençoado para todas vocês que são mães, que têm mãezinhas, que acompanham, tá? E se você gostou e você quer aprender a fazer, é só você continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Tá, pessoal, a gente começa sempre pelo risco, tá? E para isso eu vou utilizar um lápis assim de olho, na cor marrom, que é a cor que se aproxima mais ao tom da pele do bebê e vai dar para vocês enxergarem melhor também. Eu vou circular primeiro. Uma coisa que normalmente a gente faz com gestacional é a gente estar utilizando o umbiguinho para a gente estar fazendo a orelha. Mas como a posição da barriga dela aqui está um pouco diferente, o umbigo dela teria que estar um pouquinho mais para baixo, não vai caber o bebezinho aqui para cima. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando aqui mesmo, tá? Aqui para baixo. Então, vocês têm que estar observando isso, tá? Se vocês conseguem fazer um pouco mais para baixo e visualizar o tamanho do bebê. Para isso eu fiz, já fiz aqui uma referência. Eu fiz coloridinha para vocês estarem vendo, mas não precisa ser colorido. Pode ser somente riscado, tá? Para vocês terem essa preparação antes e conseguirem estar riscando bem bonitinho. Então, eu vou começar pela orelhinha dele. Tenho sempre um lenço em umedecido, tá? Que se eu for errando, eu já vou acertando aqui. Bom, o traço está todinho riscado já, tá? Agora, a gente vai fazer a cobertura. Então, eu vou começar fazendo a pintura do ursinho aqui em cima, tá? Então, eu vou precisar estar fazendo uma cor um pouquinho mais amareladinha. Então, eu vou estar utilizando a base dele com o slug branco. E depois eu venho tonalizando com o amarelo ou o rosa, para deixar na corzinha que eu quero, tá? Agora, eu venho com um pouquinho de amarelo, tá? Estou usando o rostinho pintado aqui. Com a rosa, a cor rosa, eu vou fazer os detalhezinhos aqui da orelha e da parte interna do pé dele, tá? Agora, vamos fazer a parte do chapéuzinho aqui com o branco e um pouquinho de azul, tá? Para ele dar um pouquinho de sombra aqui. Agora, eu vou estar fazendo o detalhe da roupinha, tá? Estou utilizando aqui a tinta da Tag. Então, a gente tem que borrifar a água, mas você pode estar utilizando a tinta que você quiser. E um pincelzinho redondo, assim, um pouco mais fininho. Com o branco, vou fazendo alguns, criando alguns pontinhos de luz, já, tá? Na roupinha. Agora, para fazer a parte do bebezinho, a gente vai estar utilizando os três tons do pigmento Slope, tá? Que é o bege claro, o bege médio e o marrom, tá? Que é os tons que se aproximam mais da pele do bebê. A gente vai começar com o bege claro. Fazer toda a cobertura da pele do bebê. Agora, a gente vai vir com o pigmento bege médio, tá? E vai começar a fazer as partes de sombra. E vai começar a fazer as partes de sombra. Vem com o branco, tá? Inuminando algumas partes. Agora eu vou tá vindo com o marrom, tá? O pigmento de marrom Pra tá fortalecendo as partes mais escuras aqui E já aproveito e já vou fazendo o contorno O contorno da gestacional, quando é assim com o bebê Eu faço ele inteirinho com o marrom Porque eu acho que fica um pouquinho mais suado Coloco algumas partes de preto Mas é só pra dar um pouquinho mais de profundidade Não é aquela coisa bem chapada de preto, tá? Vou tá vindo com o preto, tá? Agora em alguns locais, tá? Pra fazer o contorno possível Agora a gente vai tá fazendo o cabelinho, tá? Então são fiozinhos bem fininhos Intercalados com o marrom e com o preto Fazer o contorninho do ursinho agora, tá? Tá fazendo agora o fundo com o azul, tá? Agora eu vou tá vindo com a tintinha metálica azul, tá? E vou tá criando alguns reflexos aqui, tá? Agora eu vou tá usando assim o color block Nesse tonzinho aqui Que é com azul, verde, água e branco, tá? Eu quero criar como se fosse ondinhas aqui Vou tá fazendo uma faixinha aqui Porque eu quero escrever o nome do Júlio, tá? O nosso bebezinho E agora a gente vai finalizar com o contorno, tá? Aqui do ursinho E a faixinha que a gente criou aqui em cima Como sempre com o preto e o marrom, tá? Agora a gente vai finalizar com a tinta perolada metálica, tá? E o cabinho do pincel fazendo bolinhas assim No acabamento lateral Tchau! A gente vai finalizar com o contorno, tá? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí